Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora. Se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe, se és constante, se ainda é meu, teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade, da saudade aglutou o vento. Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe, se és constante, se ainda é meu, teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade aglutou. Tormento. Minha alma toda devora da saudade aglutou. Minha alma toda devora da saudade aglutou. Legenda Adriana Zanotto